Oi crianças, tudo bem? Hoje dia 12, né? Vocês já viram, né? A gente tava calor, eu tive a roupa que eu não aguentei não. Dançar, com a aula, deu certo não, a câmera ficou cansada. Vamos a nossa aula de arte, a imagem em movimento. Agora vamos estudar, não é isso? Vamos lá, pegue o livrinho de artes de vocês, abra aí na página 26, a imagem em movimento, certo? A cena abaixo é um desenho do artista inglês Paulo Sandberg, em 1731 até 1809, datado em 1760. O retrato é de uma lanterna mágica, que vocês estão vendo aí. É um antigo aparelho de projeção de imagem, que era muito utilizado em espetáculos, ilusionismo, de mágica, gente. Por sua capacidade de projeção, em razão a sua antiguidade, podemos considerar a avó do nosso cinema, que é considerado. Vocês estão vendo aí essa lanterna, num desenho, mágica. Embaixo, vocês estão vendo aí um avião. No século XIX, foi o período de muitas invenções. As buscas de novidades trouxeram, no século XX, conquistas sem precedentes. O avião, o cinema. Então, vocês estão vendo aí o primeiro avião que tem aí. Esse avião foi criado por Alberto Santos Dumont, ele da aviação que temos aí. Na página 27, a invenção do cinema não foi resultado do trabalho de uma só pessoa, visto que diversos inventos anteriores abriu o caminho para sua criação. Criação. Entre eles, destacar a Lanterna Mágica, criada em 1659, atribuída ao astrônomo holandês Christian Huppen. Vocês lembram que a gente viu sobre as criações na aula passada, na unidade. A gente tem aqui a Câmara Escura, que é na página 12, o Lambi-Lambi, até chegar nessa Lanterna Mágica. Que foi como se fosse uma câmera fotográfica e foi se adaptando a câmera para filmar. Vamos ver. Esse aparelho tem uma série de vidros com várias imagens pintadas com tintas translúcidas, as quais eram projetadas por meio de luz de vela. A Lanterna Mágica foi o primeiro aparelho destinado à projeção de imagem e se tornou popular ao longo do século XVIII. Você lembra que na outra ela era invertida, vinham de cabeça para baixo. As experiências ópticas se identificaram no século XIX. Em 1832, o físico belga Joseph Plattel, em 1861 a 1883, inventou o Finans Cosper, que é esse aparelho aqui. Aparelho que consistia em dois discos. O primeiro com aberturas, através das quais enxergava-se o disco que estava atrás, o qual continha uma sequência de imagem. Por meio do giro dos dois discos, obtinha-se o efeito de movimento das imagens. Aí vocês estão vendo. Vocês lembram que sempre passa, aí vocês fazem um desenho, eles se movimentam, aí tudo que a gente faz assim, o bonequinho se movimentava. No caso, esse disco que ele está falando aqui, era o que acontecia. Ele fez vários desenhos em posições diferentes, então quando passava isso aqui, a gente via como se estivesse se movimentando. Então, como vocês fazem, tem o nomezinho que a gente pode fazer o desenho, a gente vai, a gente, tudo que a gente põe a folhinha, a gente vê se movimentando. Foi quando inventou esse desenho, foi quando inventou esse desenho, que vai olhando as diferenças. Na página 28, na página 28, em 1877, o francês, Emily Renaud, criou o Palet de Solmocóspio, não bem complicado. Esse aparelhozinho aqui, igual a esse outro, mas sempre com esse aqui bem mais modernozinho do que o outro, né? Que tinha as figuras, porque esse montozinho aqui, não sei se você vê, o algodão doce, não fica até negócio, aí fica o algodão doce e fica rodando o açúcar e fica rodando o palinho para formar. É quase a mesma coisa aqui, então, ele tinha um desenho e ficava projetando. Em 1889, Thomas Edison patenteou o cinecoscópico, um instrumento de projeção interna de imagem. Como novidade, tinha uma sequência de imagem, uma tira com películas de celulose. Aí, vinha, colocava, como eu falei, aí ia girando e ia passando. Para ver o filme, era necessário olhar bem um visor sobre o aparelho, o que limitava a visualização a um espectador por vez. Então, cada um ia lá, botava o olho e via, como vocês estão vendo aí na foto. Todo esse aparelho de animação contribuiu para o desenvolvimento do cinema com a linguagem. Com base, número um, com base naquilo que você acabou de aprender, responda. Como a imagem ganhava movimento nesse mecanismo de animação? Vocês têm aí? Na página 29, tem aqui para você, para praticar, tentar fazer. Tem as dicas, tem que fazer essa experiência. Na página 30, cromofotografia. A técnica de cromofotografia levaram-nos a perceber o movimento por meio de um conjunto de imagens, gravada em apenas uma superfície fotográfica. Então, eles colocavam no chão, desenhavam uma sequência e iam fazer. O voo da película, que é aqui, desse passarinho, como ele ia, aqui, começou como ele estivesse voando e ele fosse pousar. Então, tem uma movimentação. Aqui. Na outra, vocês têm como se fosse um galope do cavalo, como eu falei. Então, ele foi fazendo a movimentação de cada um aqui. Certo? Na página 31, animação em stop-moto. Vocês têm aqui outro tipo. Então, tem a cena de animação da nuvem da cadáver. Acho que vocês já assistiram esse filme, né? Foi bastante falando isso aqui. A imensão dessa técnica, atribuída ao cineasta francês, Geoge, e outros grandes nomes do stop-moto. E foi a criação, foi bem feita, esse filme, um cinema contemporâneo. E vocês têm aí, na página 31, para vocês responderem, marquem um sim na alternativa, porque ele não se refere ao processo de criação de uma animação por stop-moto. Que temos aqui, esse filmezinho, que eu acho que vocês já assistiram, da Noiva Tardada. Vocês falavam muito sobre esse filme, que é bem animado, né? Certo? Essa é a nossa atividade de hoje, de artes. Estudem bastante esse assunto de cinema. Tentem fazer e mostrem para mim. Tá certo? Isso aqui. Então, bom final de semana. Aproveitem, né? Vestima de Santo Antônio. Ok? Façam aí um... Antes com a mamãe, né? Comprar umas comidinhas, né? Pode fazer para São Pedro. Que a gente vai vir depois, né? Primeiro temos Santo Antônio, São João e São Pedro. São as festividades juninas. Então, bom final de semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.